Salve companheiros, vocês estão no Nerd Metal e galera, uma notícia muito triste Que infelizmente, cara, é, mostrou aí muito do que eu falei É, sobre o cenário do CBLOL atual E cara, teve até algum complemento, bem polêmico, tá? Eu vi essa matéria no canal do Ken Harusami, eu vou deixar o link aqui embaixo, nos comentários, tá? E cara, assim, eu não vou entrar em detalhes sobre times, nada demais, tá? E, porque, cara, não vale a pena, não dá, é quase que dá crédito ao time e não vou nem entrar nesse assunto Bom, a notícia em destaque é sobre uma conversa que tava tendo É, um ex-coach aqui do Brasil, que é o Peter Dunn Eu acho que tá certo se fala, acho que é assim que se fala E ele era coach de um time aqui, né? E ele falou os pontos positivos e negativos do cenário brasileiro, do cenário de League of Legends brasileiro, tá? E aí nós, cara, eu particularmente me surpreendi muito com a notícia Porque, é, muito do que ele falou Eu já tinha falado naquele vídeo sobre o Ranger e o cenário atual do League of Legends brasileiro E, cara, é interessante saber que um cara, um coach pró, né? Um pró ali, concorda comigo, sabe? Ele tem aquela, chegou a mesma conclusão que eu depois de ficar aqui, né? Isso eu achei muito legal Bom, o que que ele falou? Primeiramente, ele mostrou o lado positivo, né? Do nosso cenário brasileiro Aí vai ter gente falando Ah, a gente não tem nada de positivo Cara, tem sim E eu falei também naquele vídeo Primeiramente, o nosso micro-gaming é muito bom Nós temos jogadores aqui que batem de frente em matéria de mecânica Com jogadores de primeiro escalão, sabe? Tipo, China, Coreia, gente assim A gente tem o nível micro-gaming do jogo A gente tem, tá? E, principalmente, ele falou uma coisa muito interessante aqui Que o ping é baixo aqui no Brasil Então, a gente tem como chegar mais perto mecanicamente Desse pessoal da Coreia, da China e tal Que eles trabalham com o ping bem baixo E faz diferença, cara O ping realmente faz muita diferença Em como você vê o jogo Como você se comporta dentro do jogo, sabe? E aí, depois, ele falou sobre os pontos negativos do jogo BR Que, cara Doeu, cara, de ver Mas, infelizmente, é verdade Algumas coisas realmente parecem bem verídicas Como, por exemplo Aquilo que eu falei O salário dos jogadores aqui, BR É muito baixo O jogador BR não tem nenhum estímulo Principalmente financeiro E, cara Ele falou que quando ele veio pra cá O salário dele Comparado com o que ele ganhava na China É de 90% A 95% Menor Do que se ele fosse pra China Por exemplo Cara Deixa eu repetir Tem gente que acha que é sacanagem, cara O cara tá recebendo De 90% a 95% A menos de salário Do que ele ganharia lá na China Tá ligado? Tipo Os times aqui praticamente não pagam Porque você recebe 5% Do que um cara lá recebe Mano É uma diferença gritante E ainda tem o fator De que a nossa moeda Não é tão relevante Então, cara Porra Não dá, velho Na moral O dólar lá em cima E você ainda Tá trabalhando quase de graça Nossa senhora É tipo Sobrevivência Você não tá vivendo Você tá sobrevivendo É outro nível já, cara Bizarro demais Também ele falou um pouquinho Sobre os times Eu falei que eu não vou entrar em Não vou falar de um time específico Nem o nome de time específico Tá? Mas ele falou que Alguns times Tem Eles fazem esquemas Vamos dizer assim Pra se dar bem Ou lesionar outros times Por exemplo Eu tinha falado Que era uma coisa Muito positiva A gente Treinar com times de fora E de fato Alguns times daqui São chamados Para treinar com times de fora O problema É que Os times daqui Não tem nenhum compromisso Eles simplesmente Não atendem o compromisso Com os outros times Isso é muito bizarro Tipo assim Teve um caso de um time Que eu não vou falar o nome Vocês vão lá Quem veja Lá no vídeo dele Que Ele foi chamado Para 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 Ter um treino Com um time de fora Um time chinês E ele ficou Guardando Até o último momento A decisão Se ir ou não Porque tem um prazo O cara não pode ficar esperando Você para sempre E no último dia Ele chegou e negou Não quis ir Tá ligado? E aí o outro time Teve que caçar E inventar um outro time Para Poder Treinar Então tipo assim Para que isso? Para que é babaquice? Tá ligado? Por que não treinar Com os caras? Porra Mesmo que fosse De uma segunda divisão Ou algo assim Cara Vale a pena Experiência de fora Sabe? Tem que É justamente uma das coisas Que está faltando No nosso cenário Experiência E isso mostra Por exemplo Um lado dos jogadores Porque os jogadores BR Eles não estão nem aí também Cara A gente viu agora o Ranger A gente viu o Toker Antes dele O Tokers E cara A tendência é só piorar Cara Porque esses caras Não querem se adaptar Eles não querem evoluir Eles acham que já estão No topo Eles chamam Para eles O CBLOL é topo Tipo Bizarro Para caramba Né? E que não tem Por que melhorar Deixa o CBLOL Nesse nível aí Valeu Tá ligado? Cara Isso é muito Cara Doeu Nossa Isso doeu no peito Cara Na moral Doeu muito no peito O que vocês acham disso? Cara Ah E ainda tem uma outra questão Que os coaches BR Também tem uma tendência De não cumprirem Certas coisas Sabe? Ele Falou lá Que ele Estava treinando Um Ele aceitou treinar Um coach lá E esse coach Trabalhava para um outro time Para um time profissional Mas ele só ia nos treinos Quando o time perdia Se não acontecesse nada Ele faltava Não justificava A falta Sabe? Ele simplesmente não queria treinar É bizarro Tipo O cara O cara está se oferecendo Está oferecendo o tempo dele Sabe? Para treinar você E você só vai Quando o seu time perde Aí você quer ajuda Quando o seu time perde Você quer ajuda Cara É uma facada muito triste É triste Na moral Isso mostra Muito do comportamento Do brasileiro Em cenários profissionais Em geral E cara Estou decepcionado Sério mesmo Você está decepcionado? Você acha que Todos os times são assim? Você acha que um é E o outro não? Deixa aí nos comentários Cara Porque É uma vibe bem triste Na moral E a opinião das pessoas É muito importante Nesse momento Bom galera Eu vou ficando por aqui Vocês estão no Nerd Metal Valeu Acompanhando Sua abraço Fui Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma